Bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez da nossa vida? O que a gente não faz por amor? Caraca, bicha, eu tô surpresa! Caraca! Juro que eu não sabia que você cantava e cantava muito, velho! Nossa! Caraca! Incrível, incrível! Já vai, vou juntar você e Asa aqui, já vai ser a dupla... Ó, vamos fazer uma dupla? Vamos! Do Flow Studios! Vai daí do Agora Vem Pra Perto! Agora vem pra perto, vem! Vem depressa, vem sem fim! Dentro de mim, que eu quero sentir o seu corpo pesando Sobre o meu Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Aí, ó! Maera e Maraíza choraram! Eu estou impactada!